Música Queridos filhos e filhas, chegamos ao nono dia da novena. E você é chamado a insistir na oração. Filhos, vamos completar essa novena e pedir Senhor, eu preciso desta graça. Diga de novo, qual a graça que te fez começar este novenário? Insista no Senhor, que é o bom pastor, o Senhor das Santas Chagas. Quer dividir conosco? 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Filhos queridos, vamos juntos para o nono dia da novena, perpétua do Senhor das Santas Chagas. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santa Chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. O Senhor nos abençoa e mostra o Seu amor em nossas vidas, permitindo que nós nos apropriemos de certas graças. Talvez alguém esteja dizendo, a minha hora ainda não chegou. Tá bom, vai chegar. Escute esse testemunho de quem já pode louvar o Senhor, o que você fará amanhã. Escute lá. Eu fiquei bastante doente, nove meses fazendo tratamento no hospital Nossa Senhora do Rocio. Aí, após os nove meses que ele vai e vem, eu desmaiei dentro do hospital. Aí eles descobriram que eu estava com pela mania. Aí foi tratar pela mania e eu fiquei bem, graças a Nossa Senhora Aparecida. Agora, eu sigo sempre, Nossa Senhora de Guadalupe, por tudo, pela minha cura, graça alcançada, graça testemunhada. Querido povo de Deus, obrigado a todos que, além de nos acompanhar, nos ajudam na obra evangelizar, é preciso, rezando, intercedendo e fazendo a sua generosa colaboração. Muito obrigado. E eu divido com você este material de evangelização. A natureza sabe de sua essência divina e sempre encontra um caminho para cumprir o seu destino. Viver, se desenvolver, atingir sua plenitude. Sejamos sábios como a natureza, porque durante a nossa jornada, a vida nos apresenta muitos desafios. Mas em qualquer situação, lembremos-nos que só em Jesus nós encontramos o solo fértil para nutrir nossa alma e espírito. Pois Ele acredita que todos podemos ser boas sementes. E a obra evangelizar existe para regar seu coração todos os dias, como uma chuva de esperança. Para que só germine os frutos do amor, da paz, do perdão e da solidariedade. Junte-se a nós e ajude a cultivar a verdadeira fé, porque evangelizar e semear a vida em Cristo é preciso. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. E que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa. Os que nela entram. Os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nono dia da novena das santas chagas de nosso Senhor. Filhos, a novena não termina. Esse é o nono dia, mas amanhã já começamos um outro. O primeiro dia da novena. Porque nós acreditamos na novena perpétua. Porque as necessidades são muitas. Minhas e suas. Obrigado Senhor pela graça recebida. Obrigado Senhor por esta novena que concluo hoje. Que Deus os abençoe. E vamos juntos estar amanhã para um novo novenário. Até amanhã. E vamos juntos.